Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Estão se cuidando direitinho, cuidando dos seus familiares, permanecendo em casa, usando máscaras? É a profetice, tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando, mantendo o distanciamento, enfim, tudo aquilo que preserva a nossa saúde. Falando em saúde, dia 5 de abril foi o dia mundial da saúde e, portanto, trouxemos aqui para vocês algumas sugestões de atividades que podem ser feitas para manutenção da nossa saúde. E aí lançamos a primeira pergunta, quais atividades dessa figura anterior você tem feito no seu dia a dia? Tem bebido água? Tem se alimentado bem? Tem feito exercícios? Tem pensamentos positivos? Enfim, o que você tem feito conforme a atividade anterior? Nos conte um pouquinho sobre isso. Além disso, que é uma das atividades que vocês receberam, como as atividades domiciliares que foram retiradas na escola, quero explicar para vocês também a outra atividade, além de nos contar um pouco sobre o que vocês têm feito, sugerimos a vocês também que pratiquem atividade física todos os dias e nos contem que horário, quanto tempo, o que vocês fizeram, como foi e registrem. Podem fazer embaixadinha com bola ou balão, dançar, uma coreografia da música favorita, fazer uma meditação, qualquer outra atividade de sua preferência. E depois nos conte através de desenhos, fotos e vídeos. Quem não tiver nenhum recurso de mídia pode ser através do relato escrito mesmo. Além disso, você também pode buscar sugestões de como fazer uma boa meditação. Convide alguém da sua família, sente naquele cantinho, põe uma música bem tranquila, relaxe, feche os olhos, inspire, expire, convide sua mãe, seu pai, o irmão, vai manter a saúde mental, vai manter a saúde física e nós ficaremos bem. Contem comigo para o que precisarem. Meu contato está no material que vocês levaram para casa. Qualquer coisa está à disposição. Se cuidem, mantenham os cuidados essenciais e em breve nos encontraremos. Um abraço.